Olha só, estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias pra todo o Brasil. Hoje, hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, semana boa que tem feriado no meio da semana, ruim aqui no meio da semana, mas tem feriado, vai se preparando porque no ano que vem não tem feriado mais, hein? Vai se preparando enquanto pode. Pra você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje, começando a nossa semana aqui no Yes TV Notícias, não esqueça de mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp DDD119, 50801515, DDD119. 50801515, esse é o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Você Repórter, onde você pode mandar sua mensagem com denúncia, com reclamação, tudo aquilo que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, você manda pra gente. Por aqui você tem voz, por aqui você consegue isso e muito mais. Então não perca tempo e aproveita com a gente, tá? Não perca tempo e confira com a gente tudo isso aqui na tela do Yes TV Notícias. Pode mandar o seu abraço, pode mandar aquela foto, pode mandar aquela sugestão de pauta. E por falar em abraço, eu quero mandar um abraço pro nosso telespectador Hélio Queiroz, lá da cidade de Paula Cândido, da zona da Mata Mineira, que sempre está acompanhando o Yes TV Notícias. Ó, aquele abraço pra você, o Hélio. Um abraço pro Hélio e pra todo mundo que assiste a gente de qualquer lugar do Brasil. Eu quero que você mande sua foto. Manda pra cá de onde você é, pra que a gente possa mandar aquele abraço pra você. Você que está esperando começar o Rodrigão da Parada. Daqui a pouquinho tem o Rodrigão, hein? Daqui a pouquinho tem o melhor do sertanejo, do forró, da vaquejada. Você que está esperando começar o Rodrigão pra começar a faxina na sua casa. Aproveita que daqui a pouquinho tem o Rodrigão pra você. Vamos começar agora, porque o endividamento brasileiro, pra você aí de casa, é você que está ganhando o salário mínimo. O endividamento brasileiro, segundo um levantamento do Serasa, corresponde com as compras do supermercado. É isso mesmo, as compras do supermercado é o principal motivo do endividamento do povo. Põe na tela. Segundo o levantamento do Serasa, na pesquisa Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023, indicou que no mês de outubro, as dívidas de cartão de crédito correspondem a 59% de compras em supermercados, em seguida, com 46% é devido a compras de roupas, calçados, eletrodomésticos, entre outros. Continuando com 37% para remédios e tratamentos médicos. Já 21% são de compras em aplicativos de delivery e os outros 21% com transporte e combustível. Mais do que a metade dos brasileiros responderam para a pesquisa que seu orçamento mensal corresponde em contas de água, luz e gás. Dessa forma, 83% optaram por deixar de pagar obrigações mensais para priorizar esses gastos necessários para o consumo da casa. O estudo nos mostra que o valor das despesas corresponde até R$ 750,00 dentro do orçamento de um trabalhador que recebe um salário mínimo de R$ 1.320,00. Olha só, 74% dos brasileiros entrevistados admitem que existem pendências de pagamento há pelo menos um ano. Ou seja, é aquilo que eu falo aqui sempre, o povo está sem dinheiro. O povo está sem dinheiro para comer. Imagina dinheiro para outras funções. E é tudo prioridade, hein? Tudo prioridade. Ontem eu fui passear, ontem, e eu vi um chinelo, hein, Vitória? Eu vi um chinelo bonito, Vitória. A cor bonita, coloquei no pé com a coisa mais linda. Aí eu fui ver o valor do produto. R$ 130,00 nessas sandálias havaianas. Só porque tem um gueri-gueri bonitinho. R$ 130,00 parcelando em quatro vezes. Aí você acha, eu na atual situação que eu estou, eu vou dar prioridade para um chinelo? Eu não vou dar prioridade para um chinelo. Ou seja, o brasileiro, ele está trabalhando para pagar o essencial. O brasileiro não consegue pagar hoje o luxo. Isso porque falaram que o brasileiro ia voltar a ter poder de compra. Isso porque o brasileiro voltaria a ter poder de compra. E não é o que está acontecendo. Vai fazer um ano de governo e o brasileiro continua sem dinheiro para comprar. Ou o brasileiro paga água, luz, gás, ou o brasileiro paga comida. Não tem, infelizmente, não existe meio termo. Ou você paga para viver, ou você não tem como luxar. O brasileiro está chegando agora ao final do ano. O brasileiro está querendo comer pelo menos um chester. E sabe se lá, se vai ter dinheiro para fazer uma ceia digna, como merece. Não é verdade? É triste, é lamentável. Só que muita gente está endividada porque precisa priorizar aquele mantimento em casa. Porque tem boca para alimentar. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E não adianta a promessinha. Não adianta a promessinha. Vai entrar um, vai sair outro, vai entrar outro e vai continuar a mesma coisa. Vamos voltar aqui agora. Olha só. Um esquenta Black Friday. A gente está falando agora de consumo de dívida, né? E um esquenta Black Friday aconteceu. Mais de 40 pessoas foram feridas após uma ação de esquenta Black Friday que aconteceu em uma loja no centro de Macapá. Pode colocar a tela cheia, César? A confusão começou por volta das sete horas da noite da última sexta-feira, dia 10, assim que as portas da loja foram abertas. Os vídeos mostram uma mulher sendo pisoteada com sangramentos pelo corpo. E a polícia militar foi acionada, claro, e conseguiu controlar o tumulto, já que os feridos foram levados para um hospital da região. Olha só essas imagens, gente. Para que tudo isso? Para que isso vai acontecer? Eu estava dizendo agora que o povo brasileiro está sem condições para comprar, para luxar, né? E aí, nesse caso, se você for perguntar para as pessoas, a gente está preparando uma reportagem para essa época do ano aí, e as pessoas estão dizendo que estão sem dinheiro para comprar. As pessoas estão indo no shopping para passear, porém estão sem dinheiro para comprar. Só para passear, só. E aí vem, a gente vê essas imagens, a gente vê essas pessoas fazendo compras e sabe-se lá como que vai pagar. Vai jogar a compra lá para frente e sabe-se lá como e se vai pagar. As pessoas acham que vai esperar cinco anos que vai caducar a compra, né? Mas também, vamos ser sinceros, o Black Friday aqui no Brasil, a famosa Black Fraud, ela também já perdeu um pouco do sentido, né? O pessoal já está fazendo esquenta no final de outubro. Black Fraud é um dia só, gente. É um dia só. Mas aí se aproveita, olha esses vídeos aí, ó. Esses vídeos aí, ó lá. As pessoas nem pensam, já vai pegando duas caixas, sabe sabe o que que é. Está com promoção, pô, vai, passa mal. Né? Aí chega numa prova do Enem, chega atrasado. Um concurso público, chega atrasado. E por falar em fila e por falar em concurso público, olha só essa. A banda mexicana RBD, que surgiu dentro da novela Rebelde, está no Brasil após 15 anos do anúncio do seu término. Põe na tela. Milhares de brasileiros de todo mundo. Todas as partes do país foram curtir o primeiro fim de semana de shows da banda mexicana RBD. Um espetáculo que envolveu muita emoção e nostalgia. Porém, nem tudo poderia ser perfeito, pois após o show, ocorreu uma série de arrastões e assaltos na saída do estádio Newton Santos. Grupos formados por mais de 20 homens fizeram fãs e admiradores se abrigarem onde tinha agentes de segurança. Ou para casas de moradores da redondeza e até mesmo em um hospital para se protegerem. Ou seja, não pode nem mais sair para curtir. Se a segurança pública sabe que vai ter um mega show, um mega evento como esse, que é muito difícil, muito difícil não ter um arrastão. São pessoas que estão chegando lá com duas semanas de antecedência. São pessoas que estão nessa fila aí por muito tempo, que já compraram os convites, tem muito tempo. Mas muito tempo que foi feita a compra desses convites. É lógico que vai ter algum problema. É lógico que vai ter algo. A segurança pública deveria estar ali antes de acontecer, antes de chegar ao extremo de existir uma arrastão. Mas, precaução, você que vai acompanhar agora, agora os shows vão ser só na cidade de São Paulo. Agora vai ter mais um final de semana de shows do RBD na cidade de São Paulo. Esses arrastões aconteceram tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. São pessoas que vêm de vários lugares do Brasil, que estão pagando 500, 600 mil reais em convites, parcelando isso daí para realizar esse sonho, para realizar um sonho de estar próximo do artista internacional, para chegar esse povinho que atrasa a vida dos outros, que atrasa o lado dos outros, e chegar e fazer uma arrastão. É desumano o que acontece nesse país, o que a criminalidade faz nesse país. É desumano você chegar ao extremo de não poder curtir um show em um lugar privado. Você paga para ser assaltado. É impossível você achar que isso é normal. É impossível você ser conivente a algo como esse. No vídeo mostra um agente passando com o celular na mão. O que pode ser feito em relação a isso? O que o governo federal, estadual, pode bolar para que isso possa ser evitado? É como eu sempre falo, é cultural. Aqui no Brasil é cultural. Você já vem para cá sabendo que você vai passar por um arrastão, que você vai passar por um assalto. E aí concentra a gente de vários lugares do Brasil. Porque aqui no Brasil, como vocês podem ver as imagens, lotou. De toda a turnê, o Brasil é o que mais lota. E bandido sabe disso. Bandido sabe disso. Que aqui no Brasil, isso tudo rende muito. E rende para eles também. Infelizmente. Olha só, não deixe de mandar sua mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp. DDD 119 5080 1515. DDD 119 5080 1515. Esse é o nosso WhatsApp. Para você entrar em contato, para você mandar sua mensagem para cá. E participar do Você Repórter. Você Repórter, que é o canal da informação para você. Você Repórter, que é o canal que leva aquela sua demanda para os órgãos competentes. Então não perca tempo. Entra agora mesmo no nosso canal direto. DDD 119 5080 1515. Ó, um arrastão. Teve um assalto na estrada, né? Essas imagens que vocês vão ver agora. Pode colocar a tela cheia. Olha só mais um caso. Mais um caso que a criminalidade tomou conta. Mas no final, quem se estrepou foi o criminoso. Essas imagens são de motoristas que presenciaram uma tentativa de assalto em uma rodovia. Um casal foi abordado por dois assaltantes em cima de uma moto BMW. Eles estavam armados e a vítima era Alexandre de Oliveira Papa, de 54 anos. Tudo ocorreu na rodovia Presidente Dutra, perto do viaduto Curuçá, na Vila Maria, na zona norte de São Paulo. A dupla anunciou um roubo, porém Alexandre, nada mais, nada menos, é o subtenente aposentado da Rota. E ele estava armado com uma pistola Glock calibre 40. O que ele fez? Pegou e reagiu ao assalto. Atirou e matou os dois criminosos. Os dois estavam armados, um pilotando e o outro na garupa. Um dos assaltantes foi alvejado. O outro, ao ver o amigo no chão, tentou fugir, mas não teve sucesso. O criminoso é filho de um sargento da PM. Filho de um sargento da PM. E a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que as circunstâncias foram apuradas e registradas como homicídio, roubo de veículo tentado consumado. Olha só essas imagens, que aí você está vendo o que a população presenciou, né? E o povo saía, o povo saía do carro, saía do veículo, para poder registrar esse momento. Olha só, olha só como é que está esse país. O cara armado, né? É claro que a gente fala aqui para não reagir a assaltos, não reagir contra a criminalidade. Mas o povo está cansado. O povo está cansado de tanta impunidade. O povo está cansado de tanta situação que não se tem para onde ir. O povo quer segurança. E se não tem segurança, ele acaba indo com as próprias mãos. Aí é um subtenente, né? Mas e o povão que passa por uma situação como essa? Ali vai ser como uma legítima defesa. Mas e o povão? Então, eu gosto quando o bandido se dá mal. Eu sempre falo aqui, eu gosto quando o bandido se dá mal. O bandido está lá no chão. Morreu, morreu, mas foi resolvido. Cadê a segurança pública para poder proibir uma situação como essa? Aqui o bandido pode andar livre e a população fica presa. Aqui o bandido pode andar tranquilo, sabendo que nada vai acontecer. Aqui a população é quem fica presa. E aí, nesse momento aí, conseguiram barrar. Barrou com uma bala na testa. Vários tiros. Quando a polícia perguntou quantos tiros foram, o subtenente nem sabia quantos tiros ele tinha dado, mas ele sabia que tinha acertado. O povo está cansado. É falta de dinheiro, é falta de segurança, é falta de saúde, é falta de educação. E tudo isso foi programado, foi prometido em campanha. Tudo isso foi prometido, porque o problema era o governo anterior. Não é isso que falavam? O problema era o governo anterior. Esperavam o quê? Dois bandidos armados. Esperavam o quê? Que a vítima fosse declamar Caetano Veloso? Tá certo. Reagiu. Reagiu e teve sucesso. Num final de semana, onde o que mais teve foi assaltos, arrastões, em estrada. Conseguiu resolver ali. Pronto. Acabou. Não rouba mais. Olha só, vamos dar uma trégua agora? Vamos para a previsão do tempo para saber como vai estar a temperatura na sua região. Põe na tela. Nesta segunda-feira, uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e também o deslocamento de uma frente fria devem ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sudoeste do Paraná e boa parte de Mato Grosso do Sul também. Chuva que acontece de maneira muito volumosa no território gaúcho. Essas pancadas devem começar desde manhã e devem durar até o período da noite. As pancadas acompanhadas de rajadas de vento têm o potencial de novos transtornos, alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra. A ventania também pode derrubar árvores e, com isso, atrapalhar o trânsito e o escoamento agrícola. Boa parte do norte do país também deve receber chuva, assim como áreas do norte de Goiás, boa parte do oeste de Mato Grosso, norte do estado também, mas é de maneira muito pouco expressiva e, além disso, intercala momentos de melhoria em que o sol aparece. Uma área de alta pressão continua inibindo a formação de nuvens carregadas sobre o norte de Minas Gerais, Goiás, boa parte do interior de Mato Grosso e, principalmente, o sertão nordestino, onde a umidade relativa do ar continua abaixo dos 30%. Na faixa do litoral da Costa Leste tem condição de chuva, mas muito fraca, apenas no fim do dia. E a onda de calor continua atuando, as temperaturas são muito elevadas. Máxima de 34 graus em Manaus, 42 em Cuiabá, 38 no Rio de Janeiro, 30 em Salvador e em Porto Alegre a temperatura máxima é mais amena. 23 graus estão previstos. É, eu acho que o feriado vai ser de chuva, hein? Então, pra você que gostou desse sol, desse pouquinho de sol, foi bom pra lavar roupa, bom pra lavar o quintal, bom pra curtir aquela praia, né, dona Vitória? Aquela praia gostosa, mas tá muito quente, tá muito quente. Beba bastante água, não esqueça disso. Bom, vamos agora, antes de ir pro nosso bloco de esportes, deixa eu te mandar sua mensagem, DDD 119, 5080 1515. DDD 119, 5080 1515. Esse é o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Você Repórter, onde você pode participar, você pode mandar sua mensagem, sua denúncia, sua reclamação, aquele abraço que você queira receber. Aproveitar, mandar um abraço pro povo da Bahia, o povo da Bahia que sempre assiste a programação da ISTV. Muito obrigado pela sua audiência, pessoal da Bahia, pessoal de todo o Nordeste, né, que nos acompanha. Muito obrigado, daqui a pouquinho tem o Rodrigão da Parada. Sei que você tá esperando o Rodrigão, mas espera mais um pouquinho que já tá pra começar. Rodrigão da Parada e o só no forró pra você. Ó, vamos agora pro nosso bloco de esporte, goleada feminina. O Corinthians, as meninas do Timão, representaram e enfiaram oito gols contra o Palmeiras. E já se garantiram na final do Paulistão Feminino, hein? Põe na tela. Neste domingo, o Corinthians teve uma vitória expressiva e histórica de 8 a 0 sobre o Palmeiras na Arena Corinthians, na partida de volta das semifinais do Campeonato Paulista Feminino. Com esse resultado, as brabas do Timão garantem a sua vaga na final da competição, estabelecendo o maior placar registrado nos confrontos entre as duas equipes no futebol feminino. O jogo atraiu um público de mais de 24 mil pessoas na Zona Leste de São Paulo. As brabas souberam explorar bem o mando de campo, anulando as investidas às palmeirenses. O primeiro gol surgiu aos três minutos do primeiro tempo, com Duda Sampaio, após uma jogada brilhante de Gabi Portilho. A pressão corintiana persistiu e o resultado do segundo gol foi aos 16 minutos, quando Luana aproveitou o rebote. Diante da desvantagem, o Palmeiras enfrentou dificuldades e teve um gol anulado por impedimento. O terceiro gol veio no fim do primeiro tempo, com uma finalização magistral de Gabi Portilho, enquanto as boas defesas da goleira Amanda impediram que o Corinthians ampliasse ainda mais a sua vantagem na etapa inicial. O segundo tempo seguiu com a mesma tônica, com o Corinthians demonstrando superioridade e controlando o jogo. O Palmeiras teve apenas uma oportunidade significativa, com a chegada de Bias Venerato. Aos quatro minutos, Vick mandou de cabeça o quarto gol após uma cobrança de escanteio. Mesmo com vantagem considerável, o Corinthians manteve o ritmo, não tirou o pé e marcou mais quatro gols durante o segundo tempo, com Milene, Marisa, Jennifer e Miriam. O confronto terminou com um acumulado de 9 a 0 para o Corinthians no agregado, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. A outra semifinal entre Santos e São Paulo ocorrerá nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, em Santos. O vencedor deste confronto enfrentará o Corinthians à grande final. Olha, é impressionante como as meninas conseguem ótimos resultados, né? E não é tão impressionante assim como a final pode ser entre Corinthians e o Santos novamente, né? Por quê? Porque sempre se destacam. O futebol feminino está sempre concentrado entre as meninas do Corinthians e as meninas do Santos. Vamos esperar para ver quem é que leva a melhor nesse campeonato, né? Agora, a vitória é do povo da Bahia. Ainda, né? Ainda com duas rodadas de antecedência, o Vitória conquistou a volta para a Série A. Põe na tela. Enquanto a briga para escapar da Série B corre solta na primeira divisão, na segundona, já tem time que está comemorando o acesso para a elite do futebol brasileiro do ano que vem. O Vitória garantiu a sua vaga na Série A do Campeonato Brasileiro com um triunfo de virada sobre o Novo Horizontino, neste domingo fora de casa, pela 36ª rodada da Série B. No estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, os baianos saíram atrás do placar, mas conseguiram vencer por 2x1. Agora, o Rubio Leipo de Salvador aguarda o duelo do Criciúma nesta terça-feira para descobrir se já serão campeões nesta rodada. Mais líder do que nunca, o Vitória chegou a 69 pontos e, com isso, já não pode deixar o G4. Grupo de quatro clubes da segunda divisão que conseguem o acesso para a primeira do ano que vem. O penúltimo compromisso dos nordestinos nesta temporada será no sábado, às 5 horas da tarde, no Barradão contra o Esporte, que também busca o acesso. Se for campeão, a alegria é de toda a nação rubro-negra lá em Salvador e também da Ivec Sangalo, hein, Lohan? É, da Ivec levantando poeira, o pessoal lá de Vitória, o pessoal tudo feliz por estar indo para a Série A, né? É sempre gostoso ver esse resultado de reerguer, né? De voltar para o estrelato do campeonato. Parabéns para o Vitória por essa conquista. E por aqui, o Palmeiras venceu o Internacional e se torna favorito para o campeonato, hein? Com a vitória deste final de semana, o Palmeiras, ele está como um dos favoritos, ou se não, o favoritos para levar o título. Segue o líder, põe na tela. O Palmeiras encerrou a 34ª rodada do Brasileirão na liderança. Após derrotar o Internacional por 3x0 no sábado, o time de Abel Ferreira manteve a posição ao observar seus rivais que não conseguiram vitórias neste domingo. Com 62 pontos em 34 partidas, os palmeirenses agora têm uma vantagem de dois pontos sobre o Botafogo, que empatou contra o Red Bull Bragantino, acumulando 60 pontos em 33 jogos. Enquanto isso, o Grêmio, outro competidor direto, sofreu uma derrota para o Corinthians em Porto Alegre, permanecendo com 59 pontos após 34 partidas. Após mais de seis meses, o Campeonato Brasileiro tem esse novo líder, já que o Botafogo assumiu a primeira posição na terceira rodada em abril, no dia 30, e cedeu o posto neste domingo. O Palmeiras, com uma sequência de seis vitórias e uma derrota nas últimas sete partidas, manterá a liderança pelo menos até o dia 23, quando o Botafogo enfrentará o Fortaleza no Castelão, em um jogo adiado da 29ª rodada. O próximo desafio do Verdão será novamente contra o Fortaleza, marcado para o dia 26, no Castelão, como parte da 36ª rodada do Brasileiro. Posteriormente, o Palmeiras enfrentará o América Mineiro em casa, o Fluminense também no Allianz, e o Cruzeiro, fora de casa, fechando o Campeonato Brasileiro. E quem sabe, com mais um título, o 12º de sua história. Mas até lá, muita coisa pode rolar e muitas reviravoltas podem acontecer no caminho. Dá para arriscar o placar? Mas se for arriscar, aposte no Placar Fácil. Olha só, eu sempre arrisco no Placar Fácil, viu? Para você que quer ganhar, porque no Placar Fácil você nunca pede, você sempre ganha, né? É só você chegar no Placar Fácil.Club, Placar Fácil.Club, com B mudo, faça a sua aposta. A sua aposta, ela pode render dinheiro para você e você, como eu disse, nunca perde. Tá bom? Ó, ainda hoje tem Tuca Júnior na TV para você. Hoje à noite, hoje à noite, aqui na tela da ISTV. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de mandar sua mensagem no DDD 119 5080 1515. DDD 119 5080 1515. Fica agora com o meu amigo Rodrigão da Parada e o Só no Forró. Amanhã eu estou de volta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.